Música Fala galera que curte o canal 3DUS, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra E hoje vamos abrir juntos, essa belezura aqui, a Ilha do Tesouro, chegando no Brasil pela conclave, olha aí que beleza O acradinho aqui ó, para abrir junto com vocês Então ó, vamos já olhando aqui na caixa ó, um jogo de 45 minutos, de 2 a 5 jogadores Bacana, então vamos lá, ó Então temos aqui o manual Galera da conclave aí já tá com experiência em joguinhos de pirata né, já teve o Deadman's Draw, já teve o Merchant's Emeralders Manualzinho aqui, eu acho muito cheiroso Ó, temos aqui os Punch Boards, parece aqui ó, ser uma... Nossa, é bem gostoso aqui ó, então tô vendo aqui uns baúzinhos aqui ó, bem legalzinhos Não vou destacar, vamos destacar umzinho aqui pra gente ver qual é Ó, vou pegar esse pequenininho aqui ó Ó, destaca tranquilo Tá vendo ele tem, esse Punch Boards ele tem um acabamento brilhoso aqui Olha aí, ah aqui ó, vou montar esse aqui pra gente ver qual é Acho que o outro ali é a tampinha do tesouro Não vou fazer isso não que eu vou passar vergonha Mas aqui ó, esse aqui parece ser a tampinha do tesouro ó Vai encaixar aqui ó Nossa que bonitinho gente Tá vendo, vai encaixar aqui assim ó Olha lá tá, olha aí hein, que que é isso aí aqui Feja ó Muito legal Bom, então temos aqui mais tiles né, todos com o mesmo acabamento Esse daqui ó, é, ele é mais fininho Ah, é tipo aqui umas ajudinhas ó Então isso daqui É, ó, esses aqui também são mais fininhos ó Tem bastante desses aqui, é como se fosse um tilezinho né Ele, ele é durinho, só que ele, ele é mais fininho, tá vendo Mas esse material é muito bom Vamos ver aqui ó, tem aqui um papagaio Que jogo de pirata, né, não tem um papagaio, não é verdade? Na verdade tem, alguns que tem Mas aqui ó Vamos lá ó, aí vem um tabuleirinho aqui Nosso acabamento do tabuleiro é muito gostoso Ele é bem lisinho, bem brilhoso Então temos este aqui Temos agora um tabuleirão aqui de mapa Ó Ó E eu já vi aqui que do outro lado também tem ó Tá vendo? Deve ser dois mapas diferentes aí Não sei, ainda tem que ler as regras pra descobrir Vamos deixar aqui E aí temos negócio muito legal Então ó, isso aqui parece ser tipo um escudo aqui dos jogadores né Tá vendo ó, tem aqui a consulta, tem os personagens Tá vendo? Na parte da frente tem o personagem E eu acho que tem isso daqui pra todo mundo ó Então ó, tem esse camarada aqui ó Olha a parte de dentro é diferente hein Olha aí ó A parte de dentro é diferente Tô achando interessante Tô achando bem interessante aqui ó Ó Vamos ver, não tem uns que são iguais ó Ou não Tem um macaquinho, tem um cachorrinho Esse aqui é o mais diferente Parece que ele é um jogador Né Que age diferente dos outros Dos outros Ó Parece que cada personagem tem aí uma habilidade diferente Então temos Ah, temos uns mapinhas aqui ó Deve ser pra cada um Talvez marcar onde está o seu tesouro Temos aqui ó Também umas Umas fichinhas aqui dos personagens Parece que pra colocar alguns marcadores E aí temos alguns instrumentos aqui Isso aqui é muito legal, olha Olha só isso aqui ó Não sei, não tenho a menor ideia como funciona Mas olha aqui ó Parece um compasso, acho que você gruda aqui ó Talvez sei lá pra fazer o marx Mas ó, talvez o tabuleiro, acho que ele é nessa textura mais É... 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 gruda né Não é... não é aquele fosco né Acho que talvez justamente pra colar isso aqui Né E temos aqui vários outros instrumentos Nossa, que legal isso aqui ó Nossa, que legal isso aqui ó Temos aqui uma... uma reguinha Tá vendo ó Temos esse daqui, olha que bonito ó Temos aqui os pequenininhos né Também tem que ver como isso aqui funciona dentro do jogo Certo Muito legal Muito legal Ó, temos também esses componentezinhos aqui Bom E da caixa Olha aqui Acabou nada aqui ó Tem aqui um baúzinho aqui na caixa ó Então aqui ó Temos adesivos Eu acho que devem ser para colar aqui Né Ah, temos aqui ó As minis As minis Mostrar pra vocês aqui Já foi os 5 minutos, já era né Então tem as minis aqui ó São... não são muito grandes Mas são muito bem feitinhas ó De cada um dos personagens lá ó Olha esse aqui Que pirata marrendo E temos canetinhas também Né Para arriscar Olha, muito legal isso aqui Acho que é isso gente Então Vou dar... vou Jogar Para falar pra vocês O que eu achei Com esse monte de instrumentos aqui Confesso que estou bastante curioso Tem muita coisa legal aqui na caixa Com certeza um dos jogos com Componentes mais curiosos até hoje Então Vamos ver Aguardem mais uns 5 minutos de guerra Falando sobre o jogo Até mais Até o próximo vídeo E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho